O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu palestra para os auditores com o conselheiro Ronaldo Chadi, vice-presidente do TCE do Mato Grosso do Sul. Com o tema O Princípio da Proporcionalidade no Exercício do Poder Sancionatório dos Tribunais de Contas, Ronaldo Chadi destacou o papel das Cortes, de órgão orientador e de fiscalização. Lembrou que o Tribunal dá a última palavra sobre julgar as atividades financeiras do gestor, que as multas devem ser proporcionais, justas e equilibradas. O presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, afirmou que o Tribunal está atento a esse assunto. O grande que vai para o TCM é a aplicação de multas, de sanção pelo Tribunal. Nós temos uma dificuldade muito grande mesmo aqui de poder fazer com que as multas sejam na proporção da falha. Então isso é uma dificuldade tremenda. E os seis, os que estão aqui, são só servidores e conselheiros. Então, acho que o Tribunal vai ganhar muito mesmo com a presença do senhor. O vice-presidente do TCE, Ronaldo Chadi, ressaltou a importância dos tribunais para a sociedade. Ele não se presta apenas a punir o mau gestor. Ele é muito mais do que isso. Ele é um aliado do bom gestor. Ele atua preventivamente, pedagogicamente. Ele resguarda o erário da melhor forma possível e, em situações extremas, é que ele exerce o seu poder funcionatório. TCM. Inovação a serviço da sociedade.